Oi minha gente, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que estejam bem por aí. Por aqui tá tudo certinho, graças a Deus. Eu tô aqui no Magalu, essa é a loja que fica aqui na Imbiribeira, tá na Mascarenhas, de Moraes, em Recife. Mas lembrando que tem Magazine Luiza aí em todo canto. Tem aqui em Afogados, tem nos shoppings, né, aqui de Recife. E também tem a opção de você comprar pelo site. Vou mostrar aqui os preços pra vocês, porque a gente tá quase chegando na Black, né? No dia mesmo da Black, que é a última sexta-feira de novembro. E aí eu quero compartilhar com vocês os preços, né? Esse fogão Atlas aqui, ó, quatro bocas, tá por R$ 1.189,00. Fogão com tampo de vidro, quatro bocas, as trempos todas direitinhas, ó. Esse daqui é bem fininho, diferente desse que é mais grosseiro. Esse daqui tá por R$ 1.979,00, da Consul, tá? Esse daqui é inox com tampo de vidro, pra quem prefere. Deixa eu ver o que mais. Esse daqui da Daco, minha gente, tá por R$ 2.079,00. Ele é todo espelhado aqui na frente. Eu não sei se dá pra vocês verem a beleza dele, como é incrível. Ele é todo espelhadinho assim, ó, na frente, tá vendo? Parece uma coisa assim, de outra... Enfim, parece uma coisa bem gringa, sabe? Esse daqui é da Eletrolux, agora tá sem preço esse daqui. Esse daqui tá R$ 1.639,00, da Continental, que é uma marca muito boa também. Olha que lindo, ó, tampo de vidro, R$ 1.639,00, duas grelhas. Esse daqui da Consul tá por R$ 1.959,00, quatro bocas também, tá? Esse aqui é Brastemp, ele é bem moderninho, ó. Tem ele tanto no proteadinho, né, no inox, quanto no branco. E a diferença de preço é o seguinte, o branco, por incrível que pareça, tá mais caro. Tá por R$ 2.059,00. E o inox tá por R$ 1.869,00, que geralmente é o inverso, né? O inox geralmente é mais caro. Aí aqui, por R$ 1.549,00, tem esse modelinho da Consul também, que é o modelo mais tradicional, né? Todos esses aqui são modelinhos tradicionais, que são aqueles com as tampas de vidro, sabe? Que você baixa, levanta quando tá usando, enfim. Esse aqui da Continental também tá sem preço, mas ele é bem bonito, ó. Deste lado eu já tenho máquinas de lavar, né, que não estão baratas, minha gente. Eu vou dizer pra vocês, viu? Orem muito pra máquina de vocês aí ter vida longa, porque realmente, máquina foi uma coisa, um eletrodoméstico que subiu o valor, assim, gritantemente. R$ 3.399,00, esse modelinho aqui da Eletrolux, que ele tem a tampa toda pretinha aqui em cima. Calma. Ah, achei difícil de levantar a tampa dele. Olha como é bonito aqui dentro, minha gente. O tambor dele é de inox, certo? Ó, eu só achei meio difícil aqui, não tem lugar pra botar a mão, sabe? Pra encaixar, feito geralmente tem. Assim, ó, enfim. Aí tem esse daqui da Eletrolux também, que já é menos quilos. Essa daqui é 17 quilos. É uma máquina enorme, certo? Essa daqui é 14 quilos, que já é uma máquina grande também, né? Tá por R$ 2.799,00 e é o mesmo modelo, ó. Mesmo modelinho, tá? Essa daqui tá por R$ 2.500,00 e é 12 quilos. O tampo dessa já é todo cinza e o tambor também é de inox. Essa daqui é linda, meu gente. Olha como é perfeita. Toda cinzinha da Brastemp, 12 quilos também. É o mesmo modelo dessa daqui, só que é a cor diferente. R$ 3.049,00 essa daqui tá custando. Essa daqui é de 14 quilos. Já é maior. E tá por R$ 2.899,00, tá? Porque ela é branca, só tem a tampinha cinza mesmo. Essa daqui tá R$ 3.559,00 e 15 quilos. Olha como é bonita. Tem essa tampa aqui que parece com a lava e seca, né? Que é arredondada. Aqui já tem a geladeira, ó. Esse modelinho aqui da Continental tá por R$ 4.304,00. Ela tem... Deixa eu ver quantos litros. 472 litros. Ela é em uma geladeira muito grande. Olhem isso dentro. Toda divididinha. Cheia de repartições em acrílico. O freezer também é enorme, gigantesco. Essa daqui de duas portas, ó. Da Electrolux. Três portas, na verdade, né? Da Electrolux. Tá por R$ 7.349,00. Olha como é linda, minha gente. Perfeitinha demais. Aqui é o congelador, né? Que é a Inverse. Ó. Não dá pra abrir por causa da outra geladeira. Mas ele é bem grandão. Tem gavetas. E aqui tem repartições em acrílico. E aqui... Deixa eu ver como é que abre. Opa, não tem como abrir porque aqui embaixo... Aqui do lado, na lateral, na verdade, né? Tem outra geladeira. Mas, ó. Duas portas, certo? Tem esse painel aqui. Agora o painel dela é gigantesco. Aqui. Calma. É isso mesmo. Geladeira. Electrolux. R$ 6.169,00, gente. Tá errado esse preço. Tenho certeza que tá errado. Calma. Essa geladeira é 346 litros. É impossível só por esse valor. Provavelmente colocaram a plaquinha errada. Porque é uma geladeira muito grande, certo? Mas ela nem é inverso nem nada. Ó. O congelador é muito grande. Mas eu nem vou dar ênfase aqui porque provavelmente tá errado o valor. Essa daqui tá sem o preço, que é aquela menorzinha, né? Inclusive igual a minha, só que a minha é inox. Eu amo a minha, gente. Pra um casal. Até acho que um casal com uma criança, duas crianças, daria super certo. Pra mais gente na casa, eu acho que já fica mais complicado. Porque ela realmente é pequenininha. Essa daqui, ó. Tá por R$ 4.119,00. Certo? Ela é bem grande. Só que ela não é aquele modelinho que é separado, sabe? Esqueci agora o nome. O freezer do... Do... Da parte de baixo. Aí tem essa outra. Que é um modelinho bem antigo da Electrolux. Acho que essa geladeira foi a primeira geladeira da minha mãe, minha gente. R$ 2.209,00. Pra vocês terem noção, ó. Que realmente o valor tá bem, né? E tem essa outra aqui que tá por R$ 2.859,00. Minha gente, eu tô começando a acreditar que era aquele valor mesmo, viu? Olha isso. Essa daqui também, ó. R$ 6.169,00. De 474 litros. Branca da Electrolux. O auge, né? Mas é isso, minha gente. Essa daqui, ó. Por exemplo, a inversa tá por R$ 4.600,00. Essa daqui tem... Deixa eu ver quantos litros. 4... Não. R$ 275,00. Essa aqui é pequena. Ó. Ela é pequena, mas é linda. Toda bem dividida. E aqui é a parte de baixo, né? Inverse, como eu falei pra vocês. E os preços estão assim, hein, gente? Tem geladeira de R$ 4.000,00, de R$ 5.000,00. R$ 4.000,00 esse outro modelinho aqui também, com duas portas. Essa daqui da Panasonic eu achei linda. De aço escovado, ó, minha gente. Linda, né? Parece preto. Ela é como se fosse um grafite. Só que tá sem o preço. Essa daqui, ó. Foi aquela que eu mostrei pra vocês de três portas, né? R$ 7.349,00. E por aqui tem mais uma infinidade de produtos. Ó. Máquina 11kg. Da Consul. R$ 2.559,00. Que é aquele modelinho mais antigo, né? Ó. Essa daqui é de 11kg. Essa daqui é de 15kg. R$ 2.414,00. Tá o valor dela. Ela é bem grande. E tem a de 12kg. Só que tá sem o preço também. Não tenho como falar pra vocês. Agora vamos dar um passeiozinho, né? Pela loja pra gente ver o restante das coisas. Olha essa Brastemp. R$ 3.949,00. Esse modelinho aqui de 375 litros. Ela não é muito grande. Mas é ótima pra um casal, duas crianças talvez. Ó. Elas são lindas demais essas geladeiras. Acho que Deus deu uma vida longa da gente, né? Não. Por exemplo, essa daqui, ó. Electrolux. Tá por R$ 8.259,00, hein, gente? Essa daqui tá por R$ 5.000,00. Essa é 400 litros. Que é mais fina, ó. Mais estreita. Ela é linda. Perfeita, né? E essa daqui é de... Deixa eu ver quantos litros. R$ 346,00. Essa daqui. Grandona também. Mas é isso. Vamos lá. Aqui tem freezer, né? Que vocês pedem pra mostrar de vez em quando. R$ 3.419,00. Esse daqui, ó. Olha. O tamanho dele interno é bem bom. Grande. Tem esse menorzinho que tá por R$ 3.179,00. Da Electrolux também, hein? Ó. Esse daqui também. Eu tenho uma gaveta aqui em cima. E tem esse miudinho da Mídia. Que tá por R$ 2.019,00. Olha, gente. Achei massa esse daqui. Pra quem tem estabelecimento comercial. Que não é tão grande. Né? Porque eu achei o tamanho dele ótimo, assim. Pequeno. Mas cabe bastante coisa. Pronto. Agora a gente vai dar uma voltinha por aqui. Fogão 5 bocas. Esse daqui tá por R$ 1.749,00. Da Atlas. E esse aqui da Consul tá por R$ 2.500,00. Certo? Aqui na Magazine Luiza vende muita coisa, ó. De panela. Panela de pressão. Conjunto mesmo de panela, sabe? De cerâmica. Vende por aqui também, ó. Essa loja é bem completinha. Tem aspirador de pó, airfryer. Deixa eu ver aqui desse lado. Ó, pronto. Isso daqui tudo é conjunto de panelas, ó. Que eles vendem por aqui. Tem bem completinhas. Essa airfryer aqui tá por R$ 479,00. Da Britânia. E ela é de... Quantos litros? Acho que é 4 litros. 5 litros, gente. Ela é enorme. O preço tá bom, viu? 5 litros. Deixa eu ver aqui o preço desse conjunto de panelas. Da Airylar. Poxa, tá sem o preço. Não tem como eu falar pra vocês. Deixa eu ver se é aqui desse lado. Ah, não. Tem aqui. R$ 229,00. Seis peças. Achei o preço bom. Ó, vem até a panela de pressão. Do modelo mais tradicionalzinho, tá? Aqui tem... É... Aspirador de pó vertical. R$ 474,00. Esse modelinho aqui. Da marca Mondial. Esse daqui já tá sem o preço. Esse daqui tá por R$ 209,00. É um dos melhores preços que eu vi ultimamente. Porque tá muito caro. Aspirador de pó, minha gente. Muito, muito caro mesmo. E aqui vende de tudo, tudo, tudo. É uma loja bem completa. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui tem ferro. Ó, tem mais. Essa daqui é... Lavador de alta pressão. R$ 599,00. Esse outro lavador aqui, R$ 529,00. Esse daqui é da Filco. Esse daqui é da marca Lavor. Que eu não conheço muito bem. Certo. Deixa eu ver o que mais que tem por aqui. Esse kit aqui. Queria ver o preço pra dizer pra vocês. Mas... Está sem plaquinha aqui, ó. Um kit completinho. Da Filco. Lindo nessa cor. Vinho, né? Puxando pro vinho. Aqui nesse corredor tem forninho. Esse microondas aqui da Continental tá por R$ 849,00. Esse daqui tá por R$ 755,00. Da mídia. Esse é 20 litros. E esse daqui é... 34 litros, gente. Ele é gigante. Gigante, gigante, gigante. Deixa eu dar uma entradinha aqui pra gente dar uma olhadinha nos fornos, né? Ó. R$ 2.739,00. Esse modelinho aqui com... Acho que é... R$ 78,00. Será? Esse não tá dizendo a quantidade de litros. Mas é do grande, gente. Aí tem esse aqui que é de embutir. Ó, lindíssimo também. R$ 2.200,00. Esse daqui é da marca Frank. Esse daqui é da Consul, né? Esse daqui tá por R$ 2.749,00. Da Electrolux. Só que não tem... Ah, esse aqui é 80 litros. Eu acho que deve ser a mesma média. R$ 80,00, R$ 76,00, por aí. Esses daqui, certo? Aí tem esses menores. Esse daqui tá por R$ 2.749,00. Da Electrolux. É isto. Agora não tem a quantidade de litros. E tem esse aqui da Continental. Que tá por R$ 2.889,00. Também é a mesma quantidade de litros. Aí ele é mais estreitinho. Tá vendo? R$ 6.89,00. Esse outro modelinho. Que deve ser de 48 litros. Não. R$ 52,00. Tem esse aqui de embutir. R$ 2.049,00. Esse daqui pretinho. Lindo. Aí esse daqui tá por R$ 1.049,00. Meu Deus. Eu nunca imaginei que um micro-ondas chegaria a R$ 1.000,00 um dia. Porque, né? Dos eletrodomésticos. Ele sempre foi assim o mais em conta. Senhor amado. Enfim. R$ 839,00. Esse outro modelinho aqui de 30 litros. Da LG. E esse daqui R$ 969,00. Da LG também. R$ 30,00. Esse aqui branquinho. Da Brastemp. 32 litros. Tá por R$ 979,00. A vista. Pronto. Deixa eu voltar por aqui. Porque ali tá meio estreito de passar. Mas é isso, gente. Uma loja bem completinha pra vocês. Se vocês quiserem vir dar uma voltinha. Passear. Pesquisar o preço das coisas. Tem desde móveis. Eletros. E tudo mais. Aí tá meio lotadinha assim. Porque estamos em black. Então assim. Muita coisa tem que ter em loja. Pro pessoal ver, né? Mas é isso. Já vou encerrando o nosso vídeo por aqui. A parte dos móveis. Vai ficar pra outro momento. Mas espero que vocês tenham gostado muito. Tá certo? Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.